Sabe aquele dia frio de inverno, onde a coisa mais divertida a fazer é ficar tremendo embaixo das cobertas? Você queria ir pra praia, pro parque, mas não dá. Aí você sente aquela fome. Mas não tem nada pra comer. Tudo que é, Sessentares? Sai dessa bad, menina. Inverno é tudo de bom. Ainda mais a Chiquinha sorvete. O quê? Sim! A Chiquinha agora tem a coleção de inverno, com chocolate quente, caputino, fundindo o cone de canicake, ai meu Deus, canicake, amo canicake. Procura Chiquinha mais perto de vocês, saia dessa bad. E se liga que é por tempo limitado. Tá, eu só quero que você decida se você vai ficar bem. Para porquê. Pim aqui, pim aqui, para porquê. Boi, cara de boi. Vocês sabem que eu amo cola quente, né? Porque cola quente é tudo de bom que há nessa vida. Eu já fiz um vídeo aqui, esses dias. Vocês super amaram. Yes! Nós temos tudo em comum. É como se fôssemos irmãs que nasceram em maternidade diferente. Porque eu amo cola quente, vocês amam cola quente. Então, logicamente, isso faz com que a gente já se ame. E eu espero muito que vocês gostem. Eu sei que vocês vão gostar. Se sou tipo eu, né? Já chegamos nessa conclusão. Clique em gostei aqui embaixo do vídeo. E se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. Me segue nas redes sociais também. Vou ficar mais íntimo. E vamos nessa. Para fazer essa primeira dica, você vai precisar de um pedaço de plástico. Eu estou usando esse pedaço dessa pasta. E um... deixa eu ver... Cola quente. Faço uma bolinha com cola quente de cada vez. E também estou usando esse material aí, ó. Que eu já tinha na minha casa e eu nunca tinha usado na vida. E você pode mudar e usar o que você tiver na sua. Eu faço uma bolinha de cola quente. Enquanto ela está molhada ainda, eu coloco também um desses spikezinhos, dessas taxinhas. Depois disso, eu faço outra bolinha do lado, encostando. Tentando fazer do mesmo tamanho e coloco outra taxinha. Faço isso até o final. Se você quiser, você pode passar um pouquinho de óleo ou um pouquinho de manteiga no plástico. E isso vai fazer com que fique bem mais fácil de você descolar depois. Você vai fazer isso no comprimento que dê para o seu pescoço. Pois estamos fazendo um choker. No meu caso, deu uma pasta dessa inteira e meia. Depois eu peguei um desses pingentinhos que eu tirei de um colarzinho que eu não usava. E colei com cola quente também. Dando um acabamento bem legal para ficar bem bonitinho. E foi assim que ficou o meu choker. Eu nem pintei nem nada. Eu gostei desse efeito natural. Ficou bem bonito. Nem parece que foi feito de cola quente e com certeza eu vou usar muito. Sabe aqueles cabides de plástico que a gente tem? Que vivem caindo na nossa roupa, nossos casacos, na nossa blusinha. E você tem vontade de tacar fogo no cabide, tacar fogo na roupa aí. Ai meu Deus, fica louca. Calma, tem solução. E é bem simples. É só você pegar o seu cabide. Fazer um zigue-zague igual eu estou fazendo aí com cola quente dos dois lados. Espera secar. E você vai ver que a sua roupa nunca mais vai escorregar e nunca mais vai cair. Então, tcharam! Para fazer esse vasinho que eu vou ensinar a você, você vai precisar de um molde. Esse molde tem que ser reto e não pode ser de plástico. Eu passei ali um pouquinho de azente de oliva para eu conseguir descolar a cola depois. E aí eu peguei a cola quente e fui fazendo círculos em volta da garrafa. E eu fui colocando só enquanto ele alcançou. E aí eu soltava a cola quente e fazia de novo. Não tem necessidade de ficar naquela neura que tem que ficar retinho e ai meu Deus do céu. Não. A ideia é ficar bem louco desse jeito mesmo. O importante é só você seguir a mesma direção para ficar bonito. Faça esse mesmo movimento até da altura do vaso que você quer. Espere secar e aí é só você ir descolando com o dedo aos pouquinhos assim ó. Cada uma dessas linhas. Quando ele estiver todo solto, você pode tirar ele tudo de uma vez só. Aí você dá uma mexida ali no seu vaso, dá uma levantada. Vê se alguma parte está soltando da outra. E aí é só você passar a cola quente e grudar para ficar tudo bem juntinho. Na pasta eu peguei a mesma lata que foi o molde para o meu vaso e fiz um círculo nela. E completei esse círculo com cola quente. Essa vai ser a parte de baixo do meu vaso. Com a cola ainda quente, eu grudei a parte de cima na parte de baixo. E eu já mostro para vocês como ficou. Antes, vamos fazer mais uma coisinha. Peguei uns palitos de churrasco. Hum, churrasco. Me bateu até uma fome. Oh meu Deus. Ali na pontinha dele, eu passei uma quantidade considerável de cola quente bem rapidinho para ela estar toda molhada. Já deixei do lado um pratinho com sal grosso, sim, sal grosso. E mergulhei a minha cola quente no sal como se fosse um croquete à milanesa, sabe qual é? Se você quiser ele um pouquinho mais grosso, é só você passar mais cola quente rapidinho para deixar ela bem molhada. E molhar de novo no sal grosso. E preencher toda a parte da cola quente, porque a gente não consegue ver a cola quente só o sal. Você vai fazer vários palitinhos desse e vai colocar dentro do vasinho. Fica bem bonitinho. Se você quiser, você pode pintar com tinta, pode pintar com esmalte. Mas eu quis achar assim, assim, de jeito natural. Eu achei muito lindo. Não sei nem onde eu vou colocar. Na verdade, eu acho que eu vou fazer vários e colocar um em cada cômodo. Para você que tem animalzinho, gatinho, cachorrinho, qualquer bichinho que solta bastante pelo pela casa e você fica louco. Não sabe o que fazer? Oh, eu tenho a dica ideal para você. Pegue aquelas luvas de lavar a louça, sabe? Essas bem gracinhas e amarelas. E faça várias bolinhas com cola quente. Em toda extensão, bolinha na parte da palma, bolinha nos dedos, bolinha no dedão e espere secar. E você vai ver que a luva vai ficar como se fosse uma mão de alienígena. É isso mesmo. Pegue o seu animalzinho, pegue a sua luva e passe a mão no pelo dele. A luva vai ajudar a tirar todo aquele pelo que já estava se soltando aqui e se espalhar pela sua casa localmente. Vai deixar o pelo dele renovado e você vai conseguir deixar tudo muito mais lindo um pouco. Os pelos vão grudar todos na bolinha da cola quente e vai ser uma maravilha. Vocês me cobraram muito. Toda vez que eu encontro uma cuquinha, vocês falam Skin, faz uma tiarinha de gatinho. Então, lá vai. Presta atenção. Peguei um arquinho, esses vaziozinhos, e uma pasta e fiz o desenho da extensão do meu arquinho e também desenhei as minhas orelhinhas do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, no lugar que eu quero. Peguei um glitter e coloquei numa quantidade considerável, cobrindo totalmente o desenho da minha orelha. Você tem que colocar a quantidade suficiente de glitter que a cola quente não vai encostar na pasta. Isso vai facilitar muito na hora de desgrudar a cola. Com a cola quente, eu fiz primeiro o contorno certinho. E depois eu fiz um outro contorno na parte de dentro pra fazer já o desenho do formato que eu quero. E eu quis fazer ela oquinha por dentro, porque eu acho que vai ficar muito mais bonito e vai dar um efeito final muito mais legal. Depois eu preenchi essas duas partes como se fosse um desenho pintado com a cola bem quente, gente. É importante. Quanto mais quente tiver, mais bonito vai ficar. Ela tem que estar muito líquida. Joguei o glitter por cima ali, ó. Fiz primeiro um lado da orelha. Apertei ali, ó. Fui moldando com cuidado pra eu não queimar o dedo. E fiz o outro lado também. Esperei secar, desgrudei da pasta. E com a tesoura eu tirei qualquer excesso, qualquer falha que tenha ficado. Ajustei e grudei as duas orelhinhas da minha tiarinha. Lembre-se de tirar todo o excesso do glitter, porque senão seu cabelo vai ficar, ó, como uma deusa. Lembrando que sempre peça ajuda de um adulto. Tome muito cuidado pra não se queimar com cola quente. E pra você que não tem em casa, você pode comprar no mercado, na papelaria. E até por 20 reais, 15 reais e já veio até com os tubinhos da cola. E olha a infinidade de coisas que vocês conseguem fazer. Então, ó, vale a pena o investimento. E é assim que ficou o meu arquinho. Ah, gente, eu tô tão orgulhosa. Ficou tão bonitinho. Eu acho que aqui em casa a coisa que mais me incomoda é quando bate aquele vento. Quando eu vou abrir a porta e ela bate com tudo na parede. Acaba estragando tudo a pintura. E olha, meu Deus, é um sofrimento pra arrumar depois. Então eu vou dar uma dica muito mais barata do que você ter que fazer tudo a pintura da sua parede, entendeu? É só você pegar uma fita crepe, um pouco de cola quente. Se a sua porta for muito agressiva, você vai usar essa tampinha aí. Mas se não, você pode usar só a cola quente mesmo. E eu passo uma camada considerável em cima da tampinha da cola quente, bem molhadinha, pra ela se abaixar e ficar redondinha desse jeito aí. Depois disso, é só você pegar a fita, passar uma cola quente e grudar lá na parede, no lugar onde a sua porta costuma bater. E pronto, os seus problemas acabaram. Um beijo! Tchau! Tchau!